Se estamos transmitindo, vou iniciar aqui também a minha monitoração para ver se está tudo certo. Ainda não chegou nada, mas tem um delay de 20 segundos mais ou menos. O pessoal que está aí assistindo e acompanhando a gente pelo Element, não, desculpe, pela rede Matrix, pela sala DebsXP. O pessoal que está acompanhando a gente pelo IRC, se puder dar um retorno, eu também agradeço, porque agora a gente não está mais. Aqui já começou a live, para mim já deu ok. Vocês já estão vendo, inclusive, os nossos participantes aqui da conversa do JITS, até os que se ausentaram temporariamente, que é o Creteu. Como é que está aí Igor Muzete, Leandro Ramos, Bruno Santos, o Adonai, que está lá com a gente também. Como é que está? Já chegou o som para vocês, aquele retorno básico, para a gente poder dar início a mais um papo de segunda-feira. O Igor está... Ninguém está... Não estou ouvindo minha voz. Oliva fazendo piadas ali. Não era sério, cara. Não era sério. Não era brincadeira. Bom, onde é que está o meu retorno? Pior que eu lembro disso. Bom, já começamos bem, né? Então, boa noite para todo mundo. Espero que vocês estejam ouvindo. Espero que a transmissão esteja ok para vocês. Porque a gente hoje vai falar de hardware. Será que o hardware é mesmo o grande vilão da história do software livre? O grande fator de limitação para muitos? Eu sei que eu tenho o Linux livre em três máquinas aqui. Eu não tive problema de hardware, de firmware proprietário, de necessidade de um hardware pedindo algo que o kernel não pudesse fornecer. Mas eu também quero saber o que acontece na BIOS, o que acontece em termos de firmware. Se tudo quanto é lógica implementada em circuitos também poderia ser considerado software. Se o firmware em si, ele é um software, afinal de contas, ele está numa parte da máquina, mas ele é um programa também. Então, como é que funciona isso? Será que isso não gera uma zona cinzenta em termos do licenciamento? O tal do security boot é mesmo uma armadilha aí da Microsoft que ela colocou ali para a gente não poder colocar outros sistemas operacionais além do dela? E com isso ela tem o controle do hardware? Tudo isso, tudo isso a gente pretende conversar e aprender bastante. Aliás, eu quero aprender bastante sobre esse assunto. Não é a minha especialidade, mas é uma preocupação. Afinal de contas, eu quero que minha computação seja livre. E eu não quero saber do hardware me limitando nesse aspecto. Mesmo que eu seja aquele tipo de consumidor de hardware que procura na lojinha da esquina, da oficina de informática da esquina, qual é o hardware que dá para eu comprar. Qual é o notebook que chegou lá, não importa a idade, eu trago para casa e uso. É assim que eu compro o hardware. Eu não compro o hardware por especificação porque eu não tenho essa condição e muita gente não tem. E também, eu quero saber, e se o hardware não for compatível, o que a gente pode fazer nos casos mais comuns, Wi-Fi, por exemplo, vídeo, não é verdade? O que a gente pode fazer para superar os problemas causados pelo hardware, se é que isso são problemas mesmo. Tá certo? E eu só peço a vocês que deem uma olhadinha depois na página da comunidade DebXP, onde está sendo publicada essa live, porque lá também tem as formas de apoio para esse nosso trabalho aqui na comunidade DebXP, no canal DebXP, que agora é mais um canal aberto, porque nós não estamos apenas em uma plataforma, nós estamos mudando de plataforma e procurando sempre aquela forma de fazer a transmissão que seja mais justa, mais respeitosa com você que assiste o nosso trabalho, tá? Então, dá uma olhadinha nos nossos apoios, se tiver condições, se tiver vontade, dá aquela forcinha para a gente, mas vamos direto ao assunto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cretil, o Fernando, a Agnes, o Luizinho, o Tiago, o Carlos, o Oliva, o Faustino, o Juca, bem-vindos a essa live de segunda e podem se apresentar aí na ordem que vocês acharem mais interessante. Eu queria pedir licença, porque talvez, eu provavelmente não vou conseguir ficar muito tempo hoje aqui com vocês, que eu tenho um outro compromisso, que indiretamente está relacionado com hardware também, porque a empresa que eu operava muitos anos atrás, que fabricava impressoras 3D, com software livre, firmware livre e tal, a gente descobriu que tinha uma pendência de uma documentação lá, de uma bolsa que a gente fez junto com o CNPq, que faltou mandar um documento e a gente, apesar da empresa não estar operando mais ainda, a gente vai ter que, justo hoje, hoje é o deadline, eu preciso terminar de escrever esse relatório e mandar lá. Então, calhou que eu vou ter pouco tempo para ficar batendo papo com vocês aqui hoje. Mas eu queria só deixar uma observação, foi meio coincidência, assim, né? Eu não sabia que esse ia ser o tema de hoje, mas... Muta aí, Cristiano. Semana passada... Poxa, eu avisei com tanta antecedência, pelo menos 15 minutos. Então, mas semana passada, um pouco menos de uma semana atrás, acho que na quarta-feira, eu publiquei lá no meu canal de vídeo, o Happy Hacking, uma gravação de uma palestra que eu dei no evento da LiberPlanet, que é a conferência anual da Free Software Foundation, e eu dei uma palestra sobre engenharia reversa e questões de firmware e tal. Eu falo um pouco do Linux Libre, falo um pouco de algumas coisas de engenharia reversa, de binários e tal, de firmware. E está em inglês porque foi... Eu dei a palestra lá, né? Para o público lá, em inglês. Não tive tempo de fazer legenda. Tem um amigo meu que de vez em quando ajuda fazendo legenda para o português, mas esse vídeo eu acabei de subir, então não tem legenda ainda. Mas se alguém quiser, tiver afim de ver em inglês mesmo, é uma palestra que eu dei sobre o tema, né? Que colocam as minhas principais considerações sobre o assunto, que, sinceramente, de lá para cá não mudou muito, né? Então, mas é isso. Eu vou deixar vocês falando aí, é só para dar a dica de dar uma olhadinha depois lá na palestra que eu dei, tá? Que aí vocês ouvem com calma. Valeu, Juca. Coloca o link para a gente, se você tiver. Não sei se você está lá na Matrix. Vou pegar e vou mandar para você. Ah, ok. Eu queria... Só um pouquinho daqui, eu vou receber o Geraldo, que chegou também na comunidade Fedora. Está bem-vindo, Geraldo, como sempre, né? Muito obrigado aí pela presença. Obrigado, obrigado, obrigado. Cheguei tarde, mas cheguei. Não, chegou tarde, não. Desculpa. Boa noite a todas e todos. Agradecer a presença de quem pode estar aqui conosco na sala para colaborar. Para quem só veio assistir de camarote, como disse o Blau, né? Vou aproveitar também para dar um puxão de orelha no Juca, né? Porque se ele estiver na rede Matrix acompanhando a comunidade Debit XP, ele já sabe desde quinta-feira qual era o tema, né? Mas é claro que ele não observou, porque ele está com muitos afazeres, né? Eu não podia deixar de tirar onda, né? E eu vou começar falando sempre... A minha participação aqui, eu acho que hoje vai ser menor, porque está cheio de gente com muito mais conhecimento e especialista, mas é tentando fazer uma definição, assim, não muito profunda, mas que procure ser o mais simples e acessível por si do que seria esse tal firmware, né? Então, eu vou dizer assim, firmware é um software, é um programa, porém, é um programa com algumas peculiaridades, né? Um programa de computador normal a gente chama de software. Por quê? Porque ele é executado num processador de uma máquina, normalmente através de um sistema operacional, embora não obrigatoriamente. Um firmware é também um software, mas esse software é executado por um processador separado do processador principal da máquina, processador de um dispositivo, como uma placa de rede, uma placa de vídeo e coisa desse tipo. A gente poderia tentar separar em algumas categorias esses firmas, há algumas placas cujo firmware vem gravado num chip de memória lá da própria placa. Desta forma, a gente liga o computador, dá boot no nosso sistema operacional e o firmware dessa placa já está lá. Então, ele já está funcional, a placa já está funcional e não precisa de mais nada. Há, no entanto, outros tantos modelos de hardware, e isso é muito comum em placas de rede Wi-Fi, em que o firmware que a placa vai precisar para funcionar não está gravado numa memória da própria placa. E, portanto, desta forma, o driver ou o módulo do kernel precisa, a cada vez que a gente vai ligar essa placa, precisa carregar de algum arquivo que esteja armazenado em algum dispositivo de armazenamento e copiar esse conteúdo para a placa. Então, através desse módulo do kernel, esse conteúdo é copiado para a placa e, a partir daí, a placa passa a funcionar. Essa distinção entre driver e módulo, eu acho que é muito importante de ser feita, e a gente ouve muito aí nos grupos, ah, eu preciso do driver da placa de rede Wi-Fi. Na verdade, na maioria dos casos, você não precisa do driver, do módulo do kernel, mas sim do firmware. E isso acontece muito no grupo do curso de GNU Linux, porque boa parte do pessoal usa Debian, né? E como o Debian não coloca esses firmwares não livres junto da sua distribuição principal, então as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade e ficam, ah, eu vou precisar de um driver. Não, o driver já está lá, o módulo já está lá, mas ele não é carregado quando o módulo pede, é que ele vai ser carregado caso ele esteja disponível. No caso de não estar disponível, a gente, inclusive, vê uma mensagem de erro, né? O Linux Libre, que é um kernel derivado do Linux, no qual é retirado algumas coisas que são os tais blobs, aqueles conteúdos que não têm código fonte correspondente, e, portanto, não podem ser auditados, mas no Linux Libre também tem uma alteração nesses módulos que, eventualmente, carregariam um firmware não livre, esse trecho do código é comentado, de modo a não carregar esse firmware não livre. Então, essa distinção, acho que é de fundamental importância fazer. Outro detalhe que eu acho que é importante salientar, inclusive, para gerar certa polêmica, a minha placa de rede, por exemplo, ela não precisa carregar firmware a cada vez que eu ligo, mas o firmware está lá, e o firmware não é livre, e eu estou vulnerável a eventuais danos que aquele software que está rodando num equipamento meu, porque a placa é minha, ele está rodando lá, eu só não preciso carregar a cada boot. É isso que eu queria como introdução. É, eu queria complementar que essa distinção de se está salvo numa memória do próprio dispositivo para uma memória permanente, ou se precisa ser carregada numa memória volátil, ou seja, toda vez que vai ligar o computador precisa subir de novo o programa, é usado, e eu acho que o Oliva vai poder saber explicar isso com mais clareza, mas o que eu me lembro é que é usado como argumentação até pelo posicionamento oficial da Free Software Foundation a respeito da distinção de prioridades, do que deve ser tratado como parte da problemática do software livre que precisa ser resolvida, e outras coisas que são, para todos os fins práticos, equivalente a uma implementação dos mesmos algoritmos, mas por meio de outras técnicas, por meio de técnicas que não permitiriam, que inerentemente não permitiriam sua atualização. Então, na verdade, o que a FSF coloca, o que eu acho que faz bastante sentido, é que é uma questão de assimetria de poder. quando o fabricante tem o poder de fazer atualização, existe uma interface que viabiliza que o fabricante possa colocar versões novas, modificações, etc., mas essa interface não pode ser utilizada pelos usuários porque existe a falta do código-fonte ou a falta do licenciamento livre no código-fonte desse firmware, aí é uma questão de desequilíbrio, de desbalanço de poder. Mas quando o firmware é implementado, a funcionalidade é implementada por um firmware, que é software, só que esse software está gravado em uma memória ROM, que é gravada na fábrica, pelo fabricante, mas uma única vez na fábrica, e daí em diante nunca mais se mexe, porque é impossível, ou porque é muito pouco prático de você trocar aquele chip de ROM. Então, o fabricante não tem o poder de mudar mais depois que sai da fábrica, então não existe um desequilíbrio de poder também. Teria que se comprar uma placa nova, pegar um modelo novo para ter uma versão atualizada daquela funcionalidade. E aí, por que eu acho que até faz sentido isso? Por mais que eu sei que é software que está rodando ali dentro, do ponto de vista técnico, eu sei que é uma máquina de estados lá, uma CPU e tal, mas poderia ser outra coisa. E que diferença faria? Entende? Que diferença faria ter uma funcionalidade implementada por uma sequência de instruções rodadas por uma unidade de processamento, ou a mesma funcionalidade implementada por portas lógicas, mapas de Carnot, lógica booleã, circuito digital lá, que tem a mesma funcionalidade. É um mero detalhe técnico. Se, do ponto de vista prático, ninguém, nem mesmo o fabricante, tem uma interface de atualização daquilo. Tem uma forma prática de atualizar aquilo sem ser lançando um modelo novo. Mas eu não sei se foi claro o que eu disse, eu queria que o Alexandre Oliva complementasse isso que eu disse, só para ver se eu entendi corretamente. Eu compartilhei na comunidade DevXP, no Matrix, um link que foi passado para mim pelo Adonai, que justamente trata das prioridades da Free Software Foundation sobre o tema. Legal. Oliva, prazer ter você aqui novamente, cara. Não estamos ouvindo ainda, viu? Oliva, se... Opa, agora começou a aparecer alguma coisa. A minha sugestão, Oliva, é que você faça como da outra vez. Você sai e volta para a conversa, para o JITSE, para ver se consegue uma melhor conexão. Enfim, porque travou, inclusive, aqui agora, né? Travou completamente. Bom, enquanto o Oliva está resolvendo, já que aqui para a gente ele está como desconectado, vamos conversar aqui com o Tiago Mendonça também. Tiago, boa noite, cara. Opa, boa noite, tudo bom? Tudo jóia. É a primeira live que eu estou... Tanto assistindo ao vivo, não participando. Olha só, o Tiago, o seu som estava muito bom aqui no papo anterior e, de repente, ficou bem ruim. Aham. Ah, agora melhorou. É, eu estou trazendo o microfone para perto aqui. O que eu posso trazer de contribuição para cá? Eu acho que eu sou um bom seguidor de tutorial e um bom tradutor. Resumindo, seria isso. Mas tenho utilizado o Linux Libre há bastante tempo. A minha máquina principal hoje roda o trisqueal com o Linux Libre tranquilamente. Opa, o Oliva chegou. O Oliva chegou. E continua picotando, viu, Oliva? Está bem ruim. Está bem ruim mesmo a conexão. Uma pena, né? Porque... Eu acho que a gente vai ter que fazer um laboratório aí na rede do Oliva para ver se a gente consegue ajudar. O Oliva disse que gostaria de falar, mas a gente não está conseguindo ouvir. Vamos aguardar um pouquinho mais. Pessoal, eu tenho que falar uma experiência muito bacana que eu estou tendo com o software livre. É uma experiência muito boa também, né? Mas tem a ver também com o meu hardware aqui, né? Do meu lado, que está aqui do meu lado. Falando também sobre o que o Thiago falou, né? Sobre software livre e também sobre RUM, né? Que tem o código... Código não livre, né? Do firmware, que também é um software, né? Que faz conexão com o hardware, né? Porque sem o firmware, a gente não tem nem acesso ao hardware em si, né? Foi que nem aquela mensaginha do Linus para a NVIDIA, né? Que não vou nem precisar nem falar qual foi a mensagem, né? Que todo mundo acho que entendeu na hora, né? Porque bem anos atrás, Antes da NVIDIA soltar o software capado dela, né? Digamos assim, Eu tive algumas placas de vídeo da NVIDIA. Eu até tenho ainda duas placas aqui. Velhinhas, né? Não old, né? Mas eu tenho duas placas de vídeo aqui. E eu fiquei feliz quando o software livre funcionou Na placa de vídeo que eu tenho aqui. É uma FX 5200 E uma FX 5500 Da NVIDIA. Duas placas de vídeo bem... Bem velhinhas, mas hoje em dia Para jogos old school Elas dão conta do recado também. Só que com as placas de vídeo atual também Que dor de cabeça. Eu entendo o pessoal do Linux também Porque está tendo essa dor de cabeça. Porque a porcaria da NVIDIA Não lança software capado E a gente é obrigado a decompilar o software Para ver o que tem naquele maldito firmware do hardware. Mas eu entendo o que vocês também estão querendo dizer. E eu também sofro com isso aqui em casa também. Quando eu vou configurar um asterisco aqui. Também. De ter um maldito firmware capado. O Agnes, a Agnes está querendo falar Agnes Oi Boa noite, Agnes Enquanto o Oliva está ali sofrendo com a Claro Vamos conversando por aqui Diga, Agnes, tudo bem? Boa noite? Que bom ter você por aqui Boa noite Obrigada pela chance de falar um pouquinho Eu queria até questionar agora Em relação Por exemplo, falando da NVIDIA É uma dúvida que eu tenho A NVIDIA seria Uma instituição Uma instituição privada, certo? Mas Ela seria Como é que eu digo Com Softwares privados no caso E como é que a gente Querendo usar o software livre Poderia Da melhor forma usar Alguma placa da NVIDIA Ou alguma Placa de vídeo Se é que tem Que não seja privado Do modo que Esteja Livre Abertamente livre É isso que eu queria dizer Maravilha Vocês entenderam? Eu acho que eu fiquei um pouco confusa Eu entendi Eu entendi, Agnes Eu acho até que o Tiago está querendo responder Não é isso, Tiago? Pode falar Vamos ver só se o Oliva Está cinza Mas vamos ver se ele consegue falar alguma coisa Oliva Você está cinza Seu microfone está mutado O microfone está mudo também Sim Bom, vamos lá para o Tiago então Agnes, se você quiser usar alguma coisa da NVIDIA Só com o software livre Você pode usar o driver motor Ele é feito com engenharia reversa O desempenho não vai ser lá Grandes coisas Se você quiser Bom, se você quiser jogar jogos tripulais Que não são livres nele Mas para o uso do dia a dia Para fazer esteja Ele já Já vem carregado Para o padrão É o máximo de desempenho Que você vai conseguir Com o software livre Com a placa de vídeo NVIDIA Não, isso é um ponto importante Porque a maior parte De perda De desempenho De perda De funcionalidade Que a gente encontra Com certos Hardwares Que vão exigir Algum tipo de software Proprietário É quando a gente Quer Que eles sejam usados Para Com outros Softwares proprietários Como é o exemplo Dos jogos Triple A Que são jogos Que exigem Um grande desempenho De vídeo Então De fato Para o uso geral Para o uso do dia a dia Para qualquer outra finalidade A gente tem Plenas condições De trabalhar Normalmente Sem qualquer Sem qualquer Software proprietário Blob A não ser em casos Como por exemplo Casos de De Wi-Fi Placas de Wi-Fi Que Algumas vão exigir Um determinado Drive Lá da 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 Intel E se você não tivesse Sua placa Simplesmente Não vai funcionar Mesmo Aí você é obrigado Ou a colocar Um dongle Um dispositivo externo Ou até fazer a troca Se for possível Então Nesses casos Sim Você tem aí Uma privação Acontece muito Com Wi-Fi E com Bluetooth Também O Bluetooth É outra Que dá muito problema Em relação a isso De uma forma geral Qualquer outra Limitação Que eu conheça Tem mais a ver Com o uso Que você quer dar Ao seu computador Diga Cretil O Cretil levantou A mão também? É É Que essa questão Da Agnes Coloca um ponto Que eu acho Que é muito importante Que está Na nossa mão Então Quando a gente vai É claro que Algumas vezes Você não sabia disso E tudo E não pode ser penalizado Ou achar que o vilão É você Mas isso tem a ver Com o nosso poder Como consumidor No momento No momento em que A gente vai Comprar alguma coisa É que a gente Estabelece esse Pequeno poder Que a gente Como consumidor Tem Então O ideal É a gente Analisar o equipamento Que a gente vai Comprar Para ver se ele é Minimamente Ou que ele não seja Hostil Ao software livre O meu computador Por exemplo O único dispositivo Que exige Um software Não livre Um firmware Não livre É o bluetooth E eu escolhi Comprar o equipamento Ou adquirir o equipamento Ou usar o equipamento Mas não uso O bluetooth Porque eu não quero Ter firmware Não livre Então a gente Como consumidor Tem que ter a possibilidade De escolher Se você só foi Se preocupar Isso quando já tinha O equipamento Ou você ganhou O equipamento Ou só foi O que deu Para você comprar Enfim Seja lá qual for a razão A gente tem que saber Ponderar O que é mais Adequado Para nós A cada momento Lembrando sempre Também Que eu acho Que isso é fundamental A liberdade De software Ou qualquer outra Forma de liberdade Não se dá Como uma chave Em que A gente não é livre E no minuto seguinte A gente passa A ser livre Não É uma luta Que a gente tem Que estar sempre Atento E fazendo Certas Escolhas A cada momento O Oliva Parece que conseguiu Finalmente Uma conexão Boa Vamos testar Oliva É só desmutar Para a gente Começar a conversar Vamos ver Se vai Se você Ouvir Boa Boa Deu certo Não só certo O Oliva Conseguiu agora Dar uma Aleluia Na claro Eu entendo O Oliva também Em casa A gente tem A vivo Infelizmente Mas Pode falar Pode falar Oliva Eu tenho As duas Para não Ficar sem Mas Nenhuma das duas Me atenção Nesta Tanto que Eu sempre Fico de pé Atrás De usar Vídeo Dessas coisas Mas vamos lá Eu não sei O quanto A conversa Dua Desde que Eu tentei Fazer A intervenção Anterior Mas Eu queria Falar Do firmware Eu Um dia Eu morri De vergonha Que eu descobri Que firmware Era firmware Porque O firme É aquele Que fica Entre o macio O soft E o duro O hardware O hard E aí Depois eu vi Outra pessoa Falando que tinha Descoberto A mesma coisa Eu falei Você sabe Que eu acho Que tem um monte De gente Que não sabe Isso Deixa eu Contar Isso É interessante A ideia De que Tem uma camada De software É software Não dá pra dizer Que não é Que fica Entre O que a gente Normalmente Chama de software E o hardware Propriamente dito Fica ali no meio Fica embaixo Do sistema operacional Por assim dizer E aí é importante Frisar Eu acho Assim A gente tem falado Aqui nessa conversa Que normalmente O firmware Roda Em uma outra CPU Mas isso Não é sempre Verdade Numa BIOS Num PC Convencional A BIOS É firmware No PC O software De boot Do seu Computador De bolso Vamos chamar assim É firmware Tudo isso É coisa Que roda Por baixo Do sistema operacional Na CPU Na CPU Principal E nem por isso Deixa de ser Firmware O grifinho Firmware Ele não tem um sistema operacional Governando As atividades dele Ele é um software Todo poderoso E nesse sentido Ele pode ser muito Mais perigoso Se a gente vê Mesmo aqueles que rodam Em periféricos Em CPUs adicionais Ele pode ter acesso A toda a memória Do sistema Ele pode ter acesso Aos outros dispositivos Isso quando ele não tem acesso Também à rede externa O firmware De modems De telefone celular Por exemplo Basicamente Ele tem controle Sobre Todo o seu O computador De bolso E acesso Direto à rede Sem que você possa Saber o que ele está fazendo Então é um negócio Meio Preocupante Para mim E além do firmware Toda a preocupação Com as limitações Do hardware Ou Aquilo que o hardware Nos força A utilizar Em termos de software Não livre Tudo está concentrado Na questão do firmware? Então Vamos lá Essa é uma Complicada Eu tenho um monte de coisa Para falar Se me permitir Eu vou embora Eu vou ficar aí 48 horas Falando sobre o assunto A gente aguenta A gente aguenta Eu vou tentar ser suicida Eu vou tentar ser suicida Eu nunca consigo Mas eu tento Eu juro Vamos lá Quando A gente falava em hardware Sei lá 30, 40 anos atrás 20 Acho que já tinha Começado a mudar Mas 30, 40 anos atrás A gente falava muito De componentes discretos De A gente montar Um computador Conectando O fiozinho De um chip Que fazia o end Com outro chip Que faz o notch E Era muito claro Quase olhando Para a placa Para o protoboard Ou o que fosse Que você estava usando Como substrato O que é que aquele hardware Ia fazer Não tinha Não havia espaço Para o hardware Fazer coisas indesejáveis Nesse sentido Mas aí começou A altíssima Integração Dos circuitos E começou A ter Camadas De programação Gravadas Dentro Dos processadores E coisa assim E aí a coisa Começou a ficar Mais Vamos chamar De perigosa Embora isso Seja Meio perigoso Começou A aparecer Coisas Que Não dá Para você Olhando Para o hardware Sacar O que ele vai fazer O grau De complexidade Começou A permitir Ao mesmo tempo Em que permitia Que a gente Fizesse Muito mais Coisa Com os computadores Também começou A permitir Que os computadores Fizessem um monte De coisa Que a gente Nem tem ideia Do que ele está fazendo E aí Entram Coisas Como camadas De gerência Como A da Intel O Intel ME Ou Da AMD Tem o PSP Que é a mesma coisa Ou Semelhante O suficiente Que Até certo ponto Tira Do Do Usuário Que está na frente Do computador O controle Sobre algumas coisas E transfere Esse controle De acordo com o plano Original Para um administrador Corporativo De quem é Efetivamente A máquina Quem é efetivamente O dono da máquina Vamos dizer A corporação Então Você tem Um parque computacional Com milhares De máquinas E tem uma infraestrutura De gerência Dessas máquinas Que é centralizada E que aí permite Que esse administrador Que trabalha Para o dono real Da máquina Controle o que está acontecendo Nos vários computadores Só que aí Isso vira Meio de ponta cabeça Essa ideia Quando você Não é Um 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 enorme Serviçal De uma corporação É Um serviçal De uma enorme Corporação Mas é um usuário Residencial Porque Por questões De escala A mesma infraestrutura Está disponível É No 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 seu computador Também E aí Ela Cria Uma camada De monitorização E de gerência E de Intrusão E detecção De coisas Que Não faz parte Do sistema operacional Que não é visível Pelo sistema operacional Que não é controlável Pelo sistema operacional Que tem acesso A rede E a tudo Que está acontecendo Na máquina E Basicamente Pode ser Subvertido Porque É software E software Tem falhas Sempre Então À medida Que vão descobrindo Falhas Nesses Componentes De software O seu computador Vai ficando Exposto A A esse Tipo De ataque Porque Assim Muito Muito Do Do que está lá Já é De certa forma Um ataque Entre aspas Põe muitas aspas Muito do que está ali É para Gerenciar Monitorização E controle Remoto Do computador Basta você Conseguir achar Um jeito De dar ordem Para ele fazer Aquilo que você quer De fora E você ganhou Aquele computador Para você Num nível Em que Sistema operacional Nenhum Consegue E se quer Detectar A criptografia Então isso Isso foi um passo Eu acho Muito Muito Oi Nesse ponto Que você está Agora A criptografia Teria algum valor De proteção Nesse aspecto Porque Não tem um sistema Operacional Ainda Conteúdo do disco Cifrado Aí Quem tem acesso Direto ao disco Precisaria Da chave Para decifrar Mas Quem tem acesso Pleno ao computador Remotamente Vai conseguir Achar essa chave Na memória Vai conseguir Acessar os dados Que estão ali Então Não Você precisaria Talvez a memória Cifrada Mas mesmo A memória Cifrada Que existe Não chega A ponto De resolver O problema Porque de novo A pessoa Que tem Esse acesso Remoto Quer dizer A infraestrutura Lembra Foi construída Para permitir Um administrador Remoto Então ele tem Acesso pleno Seria Como combinar Um segredo Seria como Combinar Um segredo Eu e você Seria como Se eu e você Combinássemos Um segredo Mas a nossa Combinação Poderia estar Sendo ouvida Por outra pessoa Exatamente Quer dizer Ele tem Essa infraestrutura Monitor Teclado Então se você Teclou A sua Chave Ou a sua Frase Ou seja O que for A parte Que você Que não está Gravada Em outro lugar O monitor Pode registrar Isso e pode Transferir Para o atacante A combinação De uma chave A geração Da chave Pode Pode ser Transmitida Para o atacante Então assim Meio que não tem como O único jeito De evitar Um ataque externo Quer dizer Teriam dois Jeitos De evitar Um ataque externo Nessa camada O jeito mais Complicado E mais caro É essa camada Ser absolutamente Perfeita Em termos De integridade Em termos De não estar Sujeita A nenhum tipo De ataque externo O outro É você não ter Essa camada E aí Tem opções De bios Que dizem Que desligam Essas coisas Mas o que a gente Eu não me incluo Nisso Mas a comunidade Tem descoberto É que mesmo Quando você desliga Na verdade Você não desliga Integralmente Esse Espião Que está dentro Do seu computador O pessoal Que tem tentado Remover Esse componente Que Ironicamente É construído Em cima do Minix O pessoal Que tem tentado Remover Esse componente Dos computadores Da Intel Tem descoberto Que tem alguma Coisa A mais No sistema Embora eles Regravem a bios Por exemplo Tem alguma coisa Que faz a máquina Reiniciar espontaneamente Em até 30 minutos Se esse componente Não estiver ativo Então É claro Que para a máquina Reiniciar espontaneamente Tem que ter Alguma coisa ali Que está Esperando Um sinal Ou Monitorando Por alguma coisa E não recebe O que era Para acontecer E aí E aí Fala Opa Tem algo Errado É melhor Eu reiniciar E isso Se não for Efetivamente Uma Sabotagem Seja impossível De usar o sistema Sem esse Componente espião Pode falar Tiago Isso Você aplicaria Também Num caso Numa máquina Com libreboot Era a minha Pergunta também Se o libreboot Como é que é O open O coreboot Se eles Se eles Fazem algum Tipo de trabalho Então Porque eu lembro Quando eu instalei No X60S O libreboot Ele abriu Uma criptografia Desde o Bootload Eu fiz uma instalação No critical Criptografado Desde o Nesse caso Seria diferente Isso Se você instala O libreboot O libreboot Que é uma Distribuição Livre Do coreboot Tipo O libreboot Está para o coreboot Assim como o Linux Libre está para o Linux A ideia é essa É uma distribuição Que não Que tira Tudo de não livre Que o coreboot Poderia colocar Ou manter Ou preservar Enfim Se você faz A instalação Do libreboot Num computador Que tem O suporte Para o libreboot Não vai sobrar Nada do ME O ME Ele está No chipzinho De 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 flash Na placa-mãe Você vai Regravar Esse chip Inteiro E qualquer Vestígio Que tinha Do ME Vai embora Então aí A sua máquina Está livre Isso a gente Consegue fazer Em máquinas Fabricadas Até mais ou menos 2008 De lá para cá A tecnologia Do ME Foi tomando Mais controle Sobre Sobre O computador Foi ficando Mais sofisticada Foi ficando Mais perigosa E hoje A gente Não consegue Mais desligar Isso Inteiramente Então Para você Usar um computador Mais novo Que isso Você Vai ter Que manter Um pedacinho Do ME Na flash E seja lá O que mais For Que faria Com que a máquina Rebutasse Se não Estivesse ali O pessoal Que está trabalhando Na engenharia reversa Disso Conseguiu Reduzir Bastante O que sobra Do ME No chip De flash Mas ainda Tem um pouquinho Que se acredita Que esteja Desligado Mas Assim O meu conhecimento Não me permite Afirmar Que a gente Tem certeza Disso Talvez algumas Pessoas tenham Talvez algumas Pessoas Não saibam direito O que estão falando Eu Não Eu prefiro Não pôr a mão no fogo Eu acho que Não Não dá Para confiar Se tem alguma coisa Que faz a máquina Rebutar Se a gente Tirar Esse outro pedaço É porque tem mais Alguma coisa Trabalhando contra mim No computador Que eu queria Que fosse meu mesmo Então Eu prefiro Não me meter Com essas coisas Você também Trabalha no Libreboot Ou Oliva? Não Eu não trabalho No Libreboot Eu Eu converso Bastante com a Lia Que é Uma das Desenvolvedoras Mas eu Não Não tenho Assim Meu envolvimento É de De fã De apoiador De Assim Eu nunca Nunca E claro Divulgador Eu já dei palestra Sobre Sobre Mas eu De fato Não 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 sou Desenvolvedor Do Libreboot Colaborador De código Não Mas sim No Linux Libre Né? No Linux Libre Eu basicamente Sou eu Que escrevo Os scripts Para Para Limpar A caca Então Maravilha O Cretil Está querendo Falar alguma Coisa? Eu que Troco A fralda Do Tux Por assim Dizer Você que dá Um banho No Tux Deixa ele Azulzinho Como ele é O que eu Queria Falar Era uma Pergunta Para o Alexandre Oliva O que ele Pensa Porque veja Se eu sou E compro Um equipamento E nesse Equipamento Vem junto Um espião Como é que Essas coisas Passam Despercebidas Pelos Poderes Judiciales Diários Dos países Pela sociedade De uma forma Geral Lei do Consumidor Coisas Parecidas Como é que E eu estou fazendo a pergunta Mas parece que o Oliva Já caiu Caiu Ele não está ouvindo você Ele acha que Você que sumiu Mas foi ele que caiu E o Oliva Enfim Eu acho que Vou continuar A pergunta Depois talvez A gente repita Mas Como é que A gente pode Inclusive Atuar Estou fazendo aqui Uma pergunta geral No sentido de Tentar sensibilizar As autoridades O judiciário As pessoas Em geral Porque eu acho Que o grande problema Que a gente tem É que as pessoas Em geral Não tem a menor noção De que isso acontece Quando eu vou explicar isso Eu costumo explicar Com analogias Dizendo algo No mundo digital Seriam absolutamente Inaceitáveis Ou Não seriam aceitas Pela maior parte Das pessoas Então as pessoas Não tem noção Do que Do que acontece Conseguiu ouvir A pergunta toda Oliva Que agora Você está verdinho Aqui para a gente Mas você está Mudo Oliva Oliva Eu acho que Ele está com O judici Mudo Dificado Como mutado É Está mutado A conexão Parece boa E ele está Mutado Aqui Bom O Luizinho Gostaria de falar Aí diz Não está mutado Mas você está É Aquele problema Deixa eu ver Não tem nada Que eu posso fazer Desse lado Aqui Oliva Isso Obrigado Oliva Oliva Está dizendo Que vai reconectar Enquanto isso Luizinho Rapidinho Espera só Bom Já foi É Pessoal Também Eu gostaria De estar Incrementando Um pouquinho O que o Alexandre Falou Porque Não é só O O Filmware Que é gravado Na Na Bios A gente sabe Que durante Muitos anos Décadas Digamos Assim Antes de aparecer O primeiro Computador De todos O primeiro Computador Pessoal A gente tinha Aqueles Computadores Bem Bem Vovôs Eu não vou Lembrar A fabricante Não sei se Foi o Comodore Não vou Lembrar Agora Quando O chip Como o chip Ele vem Com software Ele foi Feito Para fazer Funcionar Aquele hardware Mas Que nem O Alexandre Falou Ele Mesmo Limpa A Caquinha Que o Fabricante Deixou Questão De Inicializamento Então Enfim Passa por Todo o Processo De Inicializamento Só que A gente Do software Livre Também Do software Não Não Aberto Com o Capo Fechado A gente Fica Literalmente Sem saber O que A nossa Máquina Está fazendo Então Eu gostaria De saber O que A minha Máquina Está Fazendo Queira Ela Ou Não A gente Deveria exigir Só Fabricante Também Sobre Isso Que é O nosso Direito Também Saber O que A nossa Máquina Está Fazendo Exatamente Ou Foi o que O Cretil Perguntou A Oliva Como é Que a gente Deixa Passar Isso E Se você Puder Mutar Vamos ver Se a Oliva Consegue Falar Com a gente Agora Olá Oliva Voltou Muito bom Então Como é A gente Convence Os Outros Enfim Tem vários Outros Que a gente Gostaria De convencer Mas Alvo Principal Convencer Aqueles Que estão Nos sacaneando Que Não é Nem do Interesse Deles Nos sacanear Então Nesse Sentido O fabricante O que O fabricante Do Processador Do computador Quer Ele quer Vender O microprocessador O computador Que ele faz Assim Se ele Vai conseguir Subsidiar O preço Da TV Adicionando Espionagem Na TV Para filmar O que você Está fazendo E mandar Para os Anunciantes Assim Se a gente Não der Uma resposta Forte Para o Fabricante Que a gente Não quer Ser invadido Na nossa Sala de estar Ou no nosso Quarto Ou no nosso Banheiro Eu li outro dia Gente que tem TV No banheiro Se a gente Não conseguir Transmitir Para o fabricante Que isso Não é bem-vindo Eles vão Continuar fazendo A pressão econômica Para fazer isso Está aí Mesma coisa Governo O governo Hoje Tem um monte De iniciativas Que basicamente Exigem Que você tenha Um espião De bolso Para Para você Conseguir Interagir Com ele Não pode Assim Não é só Porque não Funciona É porque É uma exigência Que é Descabida A gente Precisa Se mobilizar E afirmar Claramente Para o governo Que isso Não é aceitável Agora Para conseguir Que uma voz Dessa Seja ouvida Não vai ser Com meia dúzia De nós Reclamando Num canal De bate-papo Internet Que ninguém Está prestando atenção Fora A nossa comunidade A gente Precisa Expandir Esse pensamento Expandir Essas ponderações Muito além Do que a gente Tem conseguido E aí Então eu peço A ajuda De vocês Para trazer Esses assuntos Que Que são Importantes E que são Bem-vindos E que as pessoas Estão Preocupadas Mas elas Não têm O conhecimento Do tamanho Do problema Que está Levar Esse assunto Para discussão Com A família A mesa Com Os amigos Nos bate-papos Onde for Porque Senão A gente não consegue Reverter Essa situação É uma questão De pressão Pública E você acha Oliva Que a família Já que você falou Em família A família Arme Ela está Mais isenta Disso Ou está Totalmente isenta Ou também Está sujeita Às mesmas As mesmas Políticas Por parte Das empresas Das corporações Não é o mesmo Mas é parecida Assim Tem Tem vários Processadores Arme Que você não consegue Sequer Iniciar Sem um blob Então Isso Não é Não é Por aí a solução A solução Que eu Estou vendo E estou ajudando A construir São processadores Que desde A raiz Tem um comprometimento Com A causa Da liberdade Do usuário Que promovem A ideia De que é o usuário Quem tem que controlar O que o processador O que o computador O que a computação Deve fazer O programa Enfim Todos os componentes Envolvidos Em uma computação Você está falando Do RISC-V Eu não estou falando Do RISC-V Porque Eu não quero falar Do RISC-V Eu não sei os detalhes Dos problemas Que tem Mas tem uns problemas Aí aparentemente Eu estou falando Do projeto LibriSoC S-O-C System on Chip A gente está trabalhando No desenvolvimento De um processador Que segue A arquitetura Power Que tem Uma porção De Vantagens Em termos De liberdade Sobre todas As outras Arquiteturas Até onde eu sei Então Ele tem se mostrado Uma base Importante Para A gente construir Um processador Realmente livre Pode ser Que existam Outras Mas eu sei Que o plano Original Desse projeto Numa época Que eu ainda Eu ainda Não tinha me envolvido Era basear No RISC-V E foi necessário Não foi uma questão De preferência Foi necessário Abandonar O RISC-V E deixar E deixar Para trás Um ano e meio De trabalho De um monte De gente Para migrar Para 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 a linha Power Porque Ela se mostrava Possível De atingir O nível De liberdade Que a gente Queria Então o caminho Está pelo PowerPC Por igual Vamos lá Eu não posso Afirmar isso Eu sei que As pessoas O grupo Que está Trabalhando No projeto LibreSoC É um grupo Extremamente comprometido Em oferecer Para os usuários Um microprocessador Que respeite A liberdade Deles Pode existir Outros? Pode Eu vi que MIPS Se reestruturou E está tentando Fazer coisas Nessa linha Também RISC-V Tem Uma pegada Já nesse sentido Que é conhecida Mas Até onde eu sei Tem alguns problemas Que precisam Ser resolvidos Mas onde é que eu quero chegar Com a pegada Do LibreSoC Eu quero falar Que uma vez Que exista Uma alternativa Livre Uma vez Que exista Uma pressão Contra a qual Os fabricantes Que não querem Respeitar A sua liberdade Vão ter que competir Porque De novo Eles querem vender Aí a gente Consegue Tem uma chance De virar o jogo Para mim É muito parecido Quando eu ligo Para o banco Que Um dos bancos Com que eu trabalho Que me atende Mais ou menos mal É E eu falo Para eles Escuta Eu não vou Instalar um aplicativo Que vocês Não me Não me dizem O que faz No meu computador O serviço Que eu Contratei Era Fazia transações Via internet É isso Que eu faço Questão Aí eles falam Ah, mas você vai ver Que você não tem Alternativa Eu tenho Alternativa Mas o argumento Deles Que é um argumento Completamente Monopolista Ou oligopolista É que Eu vou olhar em volta E não vou achar Uma alternativa Que me sirva De acordo com o que eu quero Com o hardware Livre Com o hardware Que a gente Está construindo Vai Deixar de existir Esse argumento De Ah, você não tem Alternativa Você vai ter Alternativa E aí os outros Competidores Nesse mercado Vão ter que se Adaptar A essa alternativa E aí mais Deles Vão Eu acredito Tender A respeitar As liberdades Dos usuários Porque existe Demanda Para isso A demanda Para isso É clara Ela Ela pode Estar meio Escondida Do mesmo Jeito Que Vou cruzar Os fios Aqui Do mesmo jeito Que o apoio Ao Stalman Estava escondido Durante esse ano E meio As pessoas Têm um certo Receio de falar Tem um certo Mas Estão lá É a mesma Coisa aqui As pessoas Não Por não Ter alternativa O que Ela vai fazer Ela não Tem como dizer Ah nunca mais Vou comprar De nenhum Fornecedor E vou ficar Com Sem computador Até vocês Fazerem do jeito Que Me respeite Isso não funciona Vamos usar Z80 Pois é Enfim O Juca Deve ter uns computadores Que as pessoas Poderiam usar Em liberdade Não é Juca Verdade Verdade Gretil O Geraldo Será que Não vale a pena O Geraldo Que está Eu queria fazer Um comentário Deslocando um pouco Até O centro Mas tem Eu acho bem pertinente Porque a gente Quando a gente senta E faz Essas conversas Nossas Claro que O nosso ponto De partida São sistemas Operacionais São computadores Laptops PCs Arquitetura De hardware Mas a gente está pensando Muito em computador E até estica Um pouco Também Nos burrofones Nos smartphones E por aí vai Mas Eu gostaria De fazer um comentário Gente Porque assim É isso que Ele falou Eu acho que tem O nosso relacionamento Com Com a tecnologia Uma coisa um pouco mais ampla E tecnologia Não é só computador E o relacionamento Da sociedade O que as pessoas pensam Sobre o consumo Sobre o que elas Elas usam Como elas usam Essa tecnologia E me veio à cabeça O escândalo Das emissões Do motores a diesel Da Volkswagen De 2008 A 2015 Foi nos Estados Unidos Mas na verdade Mostrou que eles faziam isso No mundo inteiro Então o que acontece Essa questão Da tecnologia Do software proprietário Do software livre De firmware De como que O hardware que você usa Como que ele é controlado Como que ele é Manipulado De alguma forma Ou de outra Pelas camadas de software Ela não existe Só no computador Um carro Um avião Um tudo Hoje em dia Você tem Alguma forma De processamento Nisso Então Aquele caso ali Dos carros Mostrou claramente Para quem não está Lembrado disso Eram aqueles veículos Da Volkswagen Com motor TDI Diesel Que veículos de passeio Que pela legislação Ambiental Nos Estados Unidos Eles não poderiam Usar Não poderia ter Por causa do nível De emissão deles De repente a Volkswagen Começou a mostrar Que eles tinham carros Que passavam pelos Exames Pelos testes De poluição E de emissão E vendeu Como uma grande revolução E todo mundo Queria comprar E tal E tal E tal Até que o pessoal De uma universidade Intrigado com aquilo E querendo descobrir Como que fazia Essa tecnologia Tão avançada Que até agora Ninguém conseguia Tinha conseguido Fazer os veículos Motor a diesel Emitir Tão baixa poluição Nível de poluente E eles colocaram Um laboratório Montado no carro Nos carros Que eles tinham Para fazer os testes E eles viam Que os resultados Do laboratório Montado no carro Ambulante Eram muito diferentes Dos testes Feitos em bancada Mesmo aqueles Que eles faziam em bancada E que outros Colegas faziam em bancada E aí foram puxando O fio da meada E a coisa Avançou Tudo que no final Se descobriu Que a Volkswagen Tinha feito Camadas de software E ensinado O processador Desses carros A identificar Quando eles estavam Numa bancada De testes Quando eles estavam Lá no No dinamômetro E etc E ali Ele regulava A emissão Para ser Conforme o índice Então Sem ter desempenho Sem nada Só para que batesse O índice necessário Pronto Aí a hora Uso comum Uso diário Para conseguir ter desempenho Para fazer o carro andar Para não deixar O consumidor Irritado Que o carro Não dava certo Porque Não era compatível Com o desempenho Esperado Aí ele percebia Que estava andando Que o volante girava Que tinha vento aqui Vento ali Pela série de sensores E aí o processador Mudava O desempenho Mudava Isso foi um escândalo O pessoal teve que A Volkswagen Foi obrigada A recomprar Os carros vendidos Era um monte de gente Na época Que tinha comprado O carro lá Quer dizer Meu Deus do céu Foi um escândalo Então olha só Você sabe Qual é o software Como é que é O que tem dentro Do teu carro Não sei Se você anda Com um Opalo 88 De repente ele sabe Um Fusca Você está mais por dentro Mas qualquer carro Com um processador Lá dentro A pessoa já Então assim Esse nosso relacionamento Especialmente no Brasil Que o povo gosta muito De mostrar E tal Meu carro isso Meu carro aquilo E tunar E não sei o que Mas Olha só Como precisa Chegar longe Ainda a coisa Então assim Eu não estou Querendo aqui Para colocar Ponto final Em nada Eu só estou Na verdade Ampliando mais Olha lá o creche E é perfeito E é perfeito Isso geral Porque eu ia falar Justamente dos embarcados Porque os embarcados Também Todos vêm com software E esse software Que é um dita Trens Aviões Quem se dá conta Carro Ônibus O que tem lá dentro O que está no cérebro O troço Quer dizer Então é uma coisa Absurda Remédio Geladeira Marca Diga De tal forma Rigorosa Por exemplo Impedindo O fabricante De continuar existindo Por exemplo Para que Não apareçam Outros Com a mesma ideia Porque eu acho Que o grande problema Que acontece É assim O capitalismo Ele vai tentar Inventar mecanismo Para produzir mais lucro É da natureza Da essência Do capitalismo Então a sociedade Para se defender Para que esse Afã de obter lucro Tenha certos Limites Éticos Morais E assim por diante É fazer Mecanismos Para que isso Não seja Interessante Dentro do capitalismo Porque é muito comum E em diversas circunstâncias A gente vê isso Que a multa Acaba justificando No Brasil Por exemplo Tem algumas peculiaridades Já ocorreu Com companhias telefônicas E tudo Em que cada cidadão Tem que Fazer a queixa E com isso Na hora que soma A multa Que Por exemplo A operadora De telefonia Teve que pagar Com o que ela ganhou De cobrar Irregularmente Compensa Então eu acho Que a gente precisa Como sociedade Criar mecanismos Para que não Compense Porque na nossa sociedade Atual O crime Compensa Se a dor Se a dor de cabeça É muito pequena Não adianta Ou se o remédio É muito fácil De conseguir Você vai Fica com dor de cabeça Toma uma aspirina E segue em frente Então é Essa mentalidade Nesse caso Da Volkswagen O que aconteceu? O cara nem foi demitido Os diretores Eles simplesmente Foram transferidos De volta Para a Alemanha A coisa se abafou Fizeram Tá bom Tá bom A gente compra De novo os carros Ficou um escândalo Durou alguns anos Mas nem na Europa Isso foi Assim E os outras montadoras Que não estavam Levando esses veículos Para Estados Unidos Não, não aconteceu nada Com eles Mesmo com a Volkswagen Na Europa Na Alemanha Na França Também não aconteceu nada Com eles Porque lá a legislação Permitia um índice maior Então assim A coisa ficou Ficou por isso mesmo Ou seja Então só ficou mal Faz um Um press release Dá um jeito Tem um prejuízo Alguém aí não vai ganhar Um bônus Mas demitido Depois investe um dinheiro Investe um dinheiro Que veio dessa Dessa falcatrua Em alguma Instituição Filantrópica Ou ONG Isso Faz alguma coisa Algum software livre E fica aparecendo E segue em frente Então assim Não é muito Então assim Mas assim E para o consumidor No final das contas Tipo mudou alguma coisa A pessoa agora vai saber E vai olhar E vai dizer Ah deixa eu saber Qual é a camada de software Que está nesse carro Não O pessoal nem faz ideia Então ele quer Ele compra por emoção Ele compra porque é bonito Computador também Muitas vezes o pessoal Compra porque é bonito Ah mas essa capinha É azul ou é roxo Não sei Mas o que que tem dentro Ou assim né Pelo número do processador Não vê nem A arquitetura Como é que foi montado O hardware Tudo O que que tem Não mas O meu é i7 O outro é i5 Tá mas o resto Tudo é uma porcaria O HD É de um tera Não Eu prefiro um SSD De 480 Tá muito melhor Mas assim A pessoa O que é o marketing O que é o Esse relacionamento Nosso Com a tecnologia Ele é muito Assim No Né No coração Na base No impulso No ímpeto E eles sabem disso Porque é isso que vem Então você faz lá Arruma a capinha Eles gastam um monte de dinheiro Para que seja assim né Exatamente Essa é a teoria A base da ilusão da escolha Em marketing né A ilusão da escolha é isso Você faz aquele combo Maravilhoso né Que parece Oferecer uma Tremenda vantagem Quando você entra Numa fast food Qualquer E você vê naquilo Uma Uma opção Uma falsa opção Na verdade Mas você vê naquilo Uma opção Que parece Oferecer alguma Vantagem Para você E é assim Você vai tomando Escolhas dirigidas né As suas escolhas São dirigidas Para essas opções Que são apresentadas E ao mesmo tempo Você precisa De diversidade De opções Você precisa ter A ilusão De que existem Outras opções Até para você Chegar à conclusão De que aquela É entre aspas Melhor para você De que é uma concorrência Lembra do tempo Da autolatina Então isso não importa Se você compra Ford Se você compra Chevrolet Igual por quê Você está lá Na autolatina Não era Chevrolet Era Ford E era Volkswagen E aí a gente vê E aí a gente vê Que de fato As limitações Que a gente encontra No hardware Ou embutidas No hardware Os problemas Embutidos No hardware Eles são muito maiores Do que a minha placa Wi-Fi Funcionar ou não Vão muito além disso Os problemas E eu Baseado até no que O Oliva disse Eu fico impressionado Que Que eu não conheço Pelo menos Alguma Algum movimento Que tenha já Produzido uma documentação Ou um periódico Ou um site Para esclarecer E que seja capaz De atingir Uma parte da população Que a gente possa utilizar Para advertir Outras pessoas Que não estão No mundo tecnológico Como nós Não estão envolvidas Com tecnologia Como nós estamos Que nem Que utilizam computadores Mas não estão envolvidas De fato Com isso Artigos Que a gente possa mandar Em português No nosso caso Mas que também Se existirem Publicações em inglês Existe algum movimento Nesse sentido? Porque isso é De fundamental importância Para mim É tão importante Quanto o próprio Movimento de software livre Assim Existe E Eu acho Que ele está Disperso Isso é parte Do problema Existe uma porção De gente Atuando nessa área Em várias frentes Quer dizer Tem o movimento De Por exemplo Equipamento médico De Marca-passos E coisas assim Tem Um movimento De Direito De Consertar Tratores Que é um movimento Bastante forte Nos Estados Unidos Porque A gente está vendo As mesmas Coisas Que aconteceram Com os nossos computadores Hoje estão acontecendo Com as outras coisas Que carregam computadores E que são Dirigidas por computadores Então Em carros Em tratores E no caso Do tratores Basicamente Tem um grupo Economicamente Forte Que Está insatisfeito Com o DRM Que está sendo Gestão digital De restrições DRM Nos equipamentos De Produção agrícola Porque Aí o equipamento Dá problema E eles têm Necessariamente Que recorrer Ao fabricante Para Consertar o problema Sendo que eles Seriam perfeitamente Capazes De consertar o problema Se houvesse A documentação Se houvesse O direito ao reparo Mais do que isso Porque Assim Não é só A documentação É porque Os caras Estão colocando Do mesmo jeito Que estão colocando Em alguns componentes De hardware Ele só aceita O firmware Se ele tiver Com uma assinatura Digital Que atesta Que foi o fabricante Que fez Os componentes Dos tratores Se você Vai lá E troca Uma peça Ele percebe Que foi trocada E aí você tem Que ativar Um sistema De novo E aí ele só ativa Se você conseguir Comprovar Com assinatura Digital Que você Está falando Em nome do fabricante Então Isso é muito louco Isso é assim O equipamento é seu Mas não é E aí tem Tem forças Que estão Concentrando Documentação E concentrando Oposição A esse tipo De movimento A gente pode Talvez E deve Pegar carona Nesses movimentos Apesar De que Assim A força motriz Deles Principal Não é a questão Da liberdade De software São outras questões São questões De certa forma Em camadas Superiores De direitos Superiores No sentido De pilha Porque na base Disso Está A liberdade De software A liberdade De hardware A liberdade De De propriedade Até De controlar Aquilo que é seu Dá licença O Geraldo Está precisando Ir Então Deixa ele Dar a despedida Dele Desculpa Estava falando Ali no grupo Eu preciso sair Aqui Me chamaram Aqui Minhas filhinhas E a gente Assim Sou pai De três Duas meninas Um menino Então Então É Geraldo Mas obrigado Eu que agradeço Eu assisto A live gravada Como é que é Ao morto Como você diz Ao morto Assistir ao morto Um abraço Tchau Mas olha só Eu fico vendo Essas coisas É da minha natureza E aí eu fico imaginando Caramba Será que eu tenho Mais tempo Na minha vida Para criar Por exemplo Um simples site Que retransmita Essas notícias Sabe Na forma de notícia Mesmo Não na forma De pesquisa Investigação Nem nada Mas que fique ligado Nessas várias fontes Concentre E transmita isso Na forma de notícias Divulgando Para todos os meios Que a gente tiver De contato Porque eu acho Que esse é o tipo De trabalho fundamental Então se você está ouvindo É difícil O nosso alcance Não é tão grande assim Mas se você chegar A ouvir Está aí uma ideia Eu acho que isso ajuda demais Não precisa ser ligado Ao movimento XYZ Mas esse ponto específico Eu acho que falta Um noticiário mesmo Uma coisa no nível De publicação Jornalística A respeito Desses assuntos Porque o jornalismo Tem esse papel É um dos papéis Do jornalismo As pessoas Não se revoltam E não Ou se acomodam De acordo com o que acontece Na mídia jornalística Mesmo É como elas Têm contato Com uma realidade Maior do que a vida Delas Eu acho Esse papel Muito importante Se eu tivesse tempo Eu acho que eu compraria Mais essa briga Mas está aí Uma sugestão Para quem tiver Disposição Energia É um trabalho Super válido Alguém Queira E muito valioso Eu quero Continuar Essa ideia É muito importante Eu vejo A gente ter Notícias A respeito disso Direcionadas Para públicos Diversos Porque É um problema Que eu percebo Quando a gente vai falar De software livre É que a pessoa Ouve software Ela já pensa Que não é com ela Que é coisa técnica E de computação E ela não é Computera Ela só usa Computador Então Nada disso Importa para ela Mas não é verdade Isso importa E importa muito Tanto mais Quanto a pessoa Use computação Na sua vida Tanto mais Quanto ela tenha Um computador Que seja um computador De morro O que eu costumo dizer Para essas pessoas É que elas não precisam Ser químicas Para estar Suscetíveis Ao que tem No que elas compram No supermercado Não precisam ser Farmacêuticas Ou químicos Ou biólogos Para estar Suscetível Ao que a gente compra Na farmácia E não precisa Ser jornalista Para se beneficiar De liberdade De imprensa Exato Eu acho que Isso é muito forte É uma conquista Que a gente teve Porque era A gente ganhou Essa causa Porque é exatamente Para isso que serve A bendita Da liberdade De imprensa Liberdade de expressão Inclusive E a liberdade De informar Isso é muito importante A gente tem que fazer o uso Inclusive Outro aspecto Porque Da liberdade De informar Advém A liberdade De estar informado Exato Porque as pessoas Às vezes pensam Só na liberdade De informar Ah, eu não sou jornalista Isso não faz diferença Para mim E não é Se há liberdade De informar Eu terei a liberdade De ser informado É verdade Desculpa te cortar Alexandre Pode continuar O Olívio Não, não Era isso que eu tinha Para dizer Nesse aspecto Pelo menos O Santa O Adfeno Ele fez um comentário Ele está dizendo aqui Que acha que o Libre Planet Apesar de ser apenas Um replicador De feeds Pode ajudar Mas necessita De um hospedeiro Eu acho até que Precisa mais do que um hospedeiro Precisa de gente Disposta a escrever A traduzir essa notícia Porque Eu vejo Esse tipo de trabalho Como o Olívio Acabou de dizer Algo que está direcionado Para um público Muito mais amplo Do que aquele Que desperta A sua atenção Quando vê a palavra Software Tecnologia Alguma coisa Desse tipo Entendeu Tem que ser uma coisa Que atinja Mais Ao máximo De pessoas Dentro do espectro De leitores Pelo menos Aquelas que tem acesso A internet Ou acesso a internet De forma livre Porque da forma Que acontece aqui As pessoas acham Que tem acesso a internet Mas só tem aquele Aquela franquia Pré-paga De um determinado Meio de comunicação Uma determinada mídia Pertencente a uma empresa Que acabou de Sofrer um vazamento De 500 milhões De dados pessoais Dos seus usuários E ali É o que a gente vive falando Aqui na Live Segunda Você tem acesso A As manchetes As fake news Mas todas as outras formas De você aferir Aquela informação Ficam restritas A quem tem um acesso A um plano Que permita Uma conexão Com a internet De fato E não Esse crime Que eu acho Que cometem Com a maior parte Da população Nossa aqui Pelo menos Você falou De vazamento De dados O pessoal Vive falando Que dados Vale mais Que petróleo Hoje Eu queria ver Fotos Dos vazamentos De dados Sendo mostradas Que nem as fotos De vazamento De petróleo Eu queria ver E a pressão E a pressão Pública E as multas Serem Também Valendo mais Do que Dos vazamentos De petróleo Aí a gente Não ia ter Tanto vazamento O Adfeno Está dizendo Desculpe O software É exatamente Planet Ok Os planets Eu conheço Sim São muito legais Para esse tipo De coisa Vários blogs Vários blogs Várias fontes De notícias Diferentes Agregadas Num planet E sim Isso é importante Aí precisa Acho que eu entendi Agora o que você Quer dizer Adfeno Que é justamente Você criar Uma plataforma Que concentre Isso E mostre Esses resultados Na forma De notícias Para quem Tiver acesso Serão notícias Para quem Vai dar Vai replicar Aquela informação Vai compartilhar Aquela informação Ele está compartilhando A informação Em um site De notícias Não Perfeito Isso ajuda Para caramba Porque não precisa Ficar no trabalho De uma pessoa só Nunca foi Eu acho que Essa não é mais A ideia Há muito tempo Para muita gente Para muitos Desses projetos Mas perfeito Isso é Fantástico O Cretil Ficou AFK Uma coisa Que a gente Precisa entender Uma coisa Que a gente Precisa entender Gente Pode falar Estamos falando Junto Vai Blau Não Não estamos Falando junto Não Acho que foi Algum problema Pode continuar Alexandre É Eu queria Eu queria Acho É Como eu disse Acho que foi Um problema Ali mesmo Porque agora Ele está Está caindo Me parece Que ele caiu Novamente Bom Opa Está tudo bem Ficou boa A conexão De novo Voltou Voltou Então o que eu queria dizer A gente precisa entender E a gente precisa Ajudar as outras pessoas Todas a entenderem Ou muitas Pelo menos Que a gente Está É uma espécie De guerra de informação E de poder econômico É uma guerra de poder Tradicionalmente As indústrias De computação De software De internet Enfim Todos esses meios Que podem ser usados Para influenciar E controlar A opinião pública Existe uma pressão Sobre eles Para É Tomar uma posição No No sentido De controlar Existe uma pressão No sentido De É É Minar A sua liberdade Porque a partir do momento Que você abre mão Da sua liberdade É Você Está transferindo Poder Sobre você Para aquele que Que Para quem você cedeu A liberdade E esse poder Vai ser usado Depois Para aumentar A influência Para aumentar O lucro Para aumentar O poder Que eles têm Sobre a sociedade Aí a gente Vê o seguinte Existe um movimento Que é um tanto Popular Nos nossos Não é bem um movimento Enfim Mas uma iniciativa Que fala de código aberto Que tem como objetivo Atrair Ou declarou como seu objetivo Atrair as corporações Para as nossas práticas Mas o que Que eles defendem É que Em vez de Por exemplo O software Vamos falar especificamente Do software Em vez dele ser Uma ditadura É É Propriamente dita Em que O desenvolvedor Ou a empresa Que contrata O desenvolvedor É Decide o que Que o software Vai fazer No seu computador Eles dizem Não Vamos Vamos É É Iluminar Esses ditadores Eles vão ser É É É É Esclarecidos Déspotas Esclarecidos Déspotas Esclarecidos Eles vão Tomar Uma Uma Atitude Que é mais Inteligente Para eles Eles vão Colaborar No desenvolvimento Do software Eles vão Assim Desenvolver Software De forma Economicamente Mais eficiente E software Que Que desempenha Melhor As funções A que eles Se propõem Mas Isso não tem Mas isso não tem Nada a ver Com o movimento Software livre Que a gente fala Que Não Não é Para ter Um déspota Não é Para ter Uma Alguém Decidindo O que Que vai acontecer No seu computador Senão Você Não é Para ter Alguém Decidindo O que vai Acontecer Na sociedade Senão A sociedade Toda De forma Democrática Então Assim Esse é o Conflito Subjacente Que a gente Precisa trazer A tona E denunciar E falar Tão De sacanagem Com a gente Manipulando A gente Lá no fundo E não A gente Não pode Deixar isso Acontecer Oliva O CEO Da Canônico Se autodenomina O ditador Benevolente Pois é Esses Termos São Bastante Utilizados Não Ter um Ditador E aí A gente Volta Na questão Do Stolman Porque tem Gente Reclamando Que Ah Porque ele É um Ditador No Projeto Gnu Escambau Gente Não é Ele Está lidando Com Voluntários O voluntário Vai embora Na hora Que ele Quiser O que Ele E eu acho Que é Perfeitamente Legítimo Assim Ele quer dizer O que Que é O projeto Gnu Ele é o Pai Da criança Ele tem Todo o direito De dizer Assim Não Você quer Fazer uma Coisa Diferente Você vai Faz A sua Coisa Diferente Mas Aqui Dentro Do contexto Do projeto Gnu A gente Faz questão Que se Respeite As liberdades Dos usuários Essa é a liderança Dele E essa é a liderança Que desafia O interesse Das grandes corporações Que querem se infiltrar E redirecionar O projeto Para que sirva A esses Déspotas Esclarecidos Ou não Em vez De servir Ao interesse De comunidade Ao interesse De liberdade Individual Que é O que Move O movimento Software livre É verdade Hoje aconteceu Aliás Essa semana Foi uma semana Muito interessante Desde Nosso papo Lá de domingo Foi uma semana Bastante Agitada E hoje Eu vi Uma postagem De uma pessoa Conhecida Principalmente Pelo open source Aqui no Brasil E que estava Indignada Porque o Youtube Excluiu Um vídeo De uma pessoa Que ele seguia Que ele considerava Importante Não importa Quem era E ele Que Já esteve No movimento Software livre Aqui Mas Sempre Mais Para essa linha Do open source Sempre que ele tinha A oportunidade De falar sobre Software livre Na imprensa Ele utilizava A expressão Open source E ele Falando assim Reclamando Com o Youtube O Youtube Removeu O vídeo De fulano Essas Plataformas Precisam Entender Que elas Não podem Tudo E eu digo Justamente o contrário Elas podem Tudo E você Deu esse poder Para elas É a gente Que tem Que entender Que elas Podem Tudo Exato É o que Exatamente O que você Está dizendo É o contrário Isso é parte Do problema A gente Se Deixar Conduzir Para Umas poucas Plataformas Que não 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 te dão Autonomia Muito pelo contrário Eu acho Que a gente Tem que atuar De duas Formas Uma Que eu Acho que A gente Como sociedade Deve Lutar É que Atualmente Essas Plataformas Podem Tudo Mas eu Acho que Como sociedade A gente Tem que Lutar Para que Elas Não Possam Poder Tudo Porque É muito Simples Apenas Dizer Você Não Concorda Então Não Participe Eu Acho Que Não É Assim É Tipo Eu vendo Eu vendo Um produto Estragado Na padaria E alguém Poderia dizer Também Se você Não quiser O produto Estragado Então Não Compra Naquela Padaria Não Eu acho Que não É bem Assim Eu acho Que a gente Como sociedade Tem que Lutar Para que Eles Não Possam Poder Tudo Sim Agora A questão É também O lado De A pessoa Dar Poder A Essas Plataformas E instituições Não Corporações Para que Elas Continuem Podendo Tudo Então Existe sim Essa necessidade De a gente Lutar Mas O poder Delas Não vem De outro Além de nós Mesmos A gente Sem perceber Está dando Esse poder Para elas E aí E aí Que eu falo Por exemplo Oliva Que é outra Consequência Dos eventos Dessa semana Inclusive Eu também Já fiz A divulgação Nesse link Que você Passou Para o pessoal Na matrix Eu recomendo Que todos Leiam Principalmente Aqueles Que Tenham Hábito De ler Apenas Manchetes Porque Estão Sendo Iludidos Mesmo Pela 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 Campanha E não Sabe O que De fato Aconteceu Mas Enfim Está o link Na matrix Que é Stalmansupport.org Aliás Mais um Destaque Aqui Para a Lia Que está Fazendo Um excelente Trabalho De apoio Mas Enfim Em função Disso Tudo Eu Acabei Acabei Meditando Sobre Várias Coisas E uma Delas É o Quanto Que a Nossa Liberdade De computação Ela está Sendo Prejudicada Com Software Que São Distribuídos Sob Licença GPL Alguns Deles Inclusive Mas Agente Da Liberdade Porque São Software Insubstituíveis Em funções Que Onde Há Alternativas Eles São Softures Extremamente Complexos Que Dificultam A manutenção Por Qualquer Outra Qualquer Outro Grupo Que Se Disponha A Fazer Manutenção Criar Forks Etc A Não Ser Aqueles Que Estão Criando Esses Softwares Que Estão Investindo Desenvolvendo Esse Software Para Interesses Corporativos E Aí Eu Digo Interesses Como De Head Hat Como Que Na Verdade Da IBM Ou Então Interesses Como Da Google Da Própria Microsoft Que Nunca Aparece Porque Não Quer Queimar Sua Imagem De Enfim Não Quer Queimar Os Movimentos Contra O Software Livre Mostrando A Sua Cara Mas Enfim O Quanto Isso Está Sendo Está Sendo Invadida A Palavra Me Fugiu A Palavra Quanto Isso Está Sendo Colocado Sutilmente Introduzido Essa Era A Palavra Isso Está Sendo Introduzido Sob Licenças Livres Mas Tem O Mesmo Efeito De Um Software Proprietário E Isso É Uma Coisa Que Andou Me Incomodando Muito Essa Semana Eu Fiz Uma Pesquisa Enorme O Que Eu Posso Fazer Para Não Utilizar Mais As Tecnologias Entendeu Enfim Eu Acho Que Isso Tudo Está No Mesmo Contexto Porque É Muito Fácil Você Chegar A Uma Pessoa Que Está Se Posicionando Contra Tudo Isso Que A Gente Falou Aqui Nessa Live De Hoje E Fazer Uma Campanha De Difamação Criar Uma Campanha De Cancelamento Mas Como Você Disse Eu Ainda Não Vi Foto De Vazamento Com Gaivotas Cobertas De Dados Eu Ainda Não Vi Uma Campanha Contra Essas Corporações Que Estão Ditando De Forma Esclarecida E Benevolente O Rumo Da Computação E Até Criando Limitações Artificiais As Quatro Liberdades Isso Eu Não Vejo E Isso Me Preocupa Bastante Bom Já Estamos Encaminhando Para o Final Mas Eu Quero Ouvir Muita Coisa Ainda Só Estou Avisando Que Nós Temos Mais 20 Minutos Aqui 30 De Conversa E Que Todos Os Temas Agora Todas As Participações Se Possível Já Partindo Para o Amarrar O Tema Para A gente Poder Finalizar Sem Deixar Pontas Soltas Ou Se Deixar Vamos Fazer Uma Próxima Live Sobre Isso Aí Fica Legal Também Então Eu Queria Colocar Um Ponto Respondendo Uma Coisa Que O Cretel Falou Sobre Regulação Eu Acho Que Sim Regulação É Necessária Mas É Muito Perigoso Introduzir Regulação Num Contexto Atual Em que Existem Assim Existe Uma Plutocracia Controlando As principais Supostas Democracias Do Mundo Eles Têm Um Poder De Fazer Uma Porção De Coisas Computacionalmente Que As Alternativas Não Teriam E Eles Têm Uma Influência Lobística Sobre Os Processos Legislativos Que Poderia Facilmente Ser Abusada Para Introduzir Legislação Que Ao invés De Fomentar A Regulação Legislativa Que Ao invés De Fomentar A Dispersão Do Poder E A Autonomia Individual E Direitos Civis Na Internet Tendesse A Impedir A Entrada De Novos Competidores No Mercado Além Disso Você Colocar O Poder De Decidir O que Que Pode O que Que Não Pode Ser Conversado Ser Discutido Ser Publicado Ser Divulgado Na Mão De Um Conjunto Pequeno Minúsculo De Corporações Extremamente Poderosas É Eu Acho É Um Tiro No Pé Então A Muito Cuidado Com Qual Regulação A Gente Vai Exigir Porque A Tendência Normalmente É Quando A População Se Revolta Suficiente Para Pedir Uma Coisa E Os Interesses Econômicos Estão Pedindo Outra A Legislação Que Passa É Uma Que Não Resolve O Problema Mas Ainda Grava Então É Um Pouco De Pé Atrás É Eu Não Coloquei Isso Como Uma Solução Absoluta Apenas Para Tentar Estabelecer Um Critério De Que Não É Que As Coisas Já Estão Aí Não Há O Que Fazer A Não Ser Por Exemplo Não A A Plataforma A B Ou C Eu Acho Que A gente Tem Que Interferir Nas Duas Coisas É Claro Que Me Parece Muito Claro Que O Maior Poder É Simplesmente Não Acessar Dizer Que É Uma Porcaria Porque Desta Forma Pela Questão Do Lucro Talvez Seja Até Mais Fácil De Eles Mudarem Certos Comportamentos Então Se Há Um Movimento Social De Queixas Contra A Plataforma Que Faz Essa Ou Que Atitude Isso Pode Efetivamente Ter Um Funcionamento Dentro Do Lucro Deles Dos Acionistas E Tudo Mais Mas O Que Eu Quero Colocar É Que A Sociedade Tem Que Tentar Se Defender Eu Acho Que Não Adianta Simplesmente O Indivíduo Não Acesso Essa Não Acesso Aquela Porque O Que Acaba Acontecendo É Que Só Há No Fim Das Contas O Que Acessar Porque Eles Fazem Um Oligopólio Então Como A Gente Se Defende Do Oligopólio Porque Aí Como Por Exemplo Operadoras De TV A Cabo Ou De Internet Eu Não Posso Ter A Que Eu Quiser Só Tem Duas Ou Três Aqui Então Não Há O que Fazer Há Um Oligopólio E As Duas Ou Três Foi Exatamente O que Você Comentou Com Relação Ao Banco Não Adianta Você Reclamar O Argumento Deles É Excepcional É Assim E É Real Se Vira Negão Vai Atrás Do Banco Que Te Oferece A Liberdade E Você Efetivamente Não Vai Encontrar Então O Que Fazer Então A gente Não Tem Escolha A Única Escolha É Tentar Interferir Em Todos Os Campos Da Consciência E Da Regulação Também Não Achando Que A Regulação Suplante A Consciência Eu Acho Que Mas Um Terceiro É A Concorrência Porque É Uma Linguagem Que Eles Entendem Bem Então Por Exemplo Tem Um Quarto Então Que É Sabotagem É Sabotagem Também Bom Tem Outra Se Você Pensa Bem Tem Um Monte De Outras Que A gente Não Pode Falar Aqui Se Não Corre Processo Sabotagem Eu Acho Que É Interessante De Você Falar Até Como Cultura Inútil Sabotagem É Um Termo Que Segundo Eu Li Vem De Holandês Ou Coisa Parecida Sabote É O Mesmo Que Aquele Calçado Que Eles Usam Aquela Sandália De Madeira E os Trabalhadores Naquela época Do início Da Revolução Industrial Colocavam Esses Tamancos Nas Máquinas E Aí As Máquinas Deixavam De Funcionar Então Sabotagem É Isso É Colocar Tamanco Nas Máquinas Ou Ou Agir No Sentido Como Desobediência Civil Por Exemplo No Sentido De Eles Terem Poder Reduzido Então A Nós Cidadãos Temos Que Nos Mexer É Isso É Verdade Não Pode Ficar Só A Lei Porque A Lei Por Conta Do Mecanismo De Como As Leis São Produzidas Elas Como O Oliva Já Dice Elas Acabam Seguindo Os Interesses Daqueles Que A Se Defender Então A gente Precisa De Desobediência Civil A gente Precisa De Sabotagem A gente Precisa De Fazer Coisas Que De Alguma Forma Atrapalhem Eles Continuarem Nos Subjulgando Pois é Bom E Eu vou Apontar Para um Artigo Que o Richard Escreveu Publicou Há pouco Tempo Em que ele Fala Justamente Para as Pessoas Que Sentem Que Puxa Eu Não Consigo Ser Um Ativista Nesse Nível Então Eu Não Vou Fazer Nada E Ele Fala Não Assim Toda Vez Que Você Tem Uma Liberdade De Sua Ameaçada E Você Diz Não Você Já Está Ajudando O Movimento Não Deixe De Fazer Não Deixe De Fazer O Pouquinho Que Você Consegue Só Porque Você Não Consegue Fazer Mais É O Que Eu Sempre Prego Por Aqui Também Eu Conhecia Esse Artigo Mas A gente Sempre Diz Isso Qual É Qual É A Importância De Um Canalzinho Pequeno Que Começou Como Um Canalzinho No Youtube E Foi Tentando Se Divencilhar De lá Aos Poucos Ainda Posta Vídeos Lá Mas Não É Mais O Nosso Canal Principal Qual A Importância Dessa Conversa Aqui Toda Segunda Feira Quantas Pessoas A gente Está Atingindo Dez 15 Se Você Pensar Bem Parece Inocuo Mas Não É Qualquer Não Qualquer Qualquer Ação Pessoal No Sentido Oposto Ao Que De Oposição Ao Que Vem Imposto Para A gente É De Grande Ajuda É Assim Que Se Formam As Conclusões É Assim Que Se Formam As Consciências Assim Que Eu sei Que Está Muito Difícil Hoje A gente Falar Em Pensamento Crítico Quando Ninguém Quer Nem Pensar Quanto Mais Ser Crítico É Os Pouquinhos É Não Desistindo Dessa Pequena Luta E Das Pequenas Grandes Vitórias Eu Acho Mas Enfim Mais Alguém Nessa Linha Entra Uma Coisa Que É Um Argumento Muito Comum E Usual E Que Faz Referência A Uma Chamada Falácia Do Perfeccionista Que É O Seguinte Cada Liberdade Que Você Conquista Ou Cada Liberdade Que Você Não Perde Já É Uma Vitória Porque É Um Argumento Muito Usado E Que Só Faz Fazer Perder A Consciência Dizer Não Adianta Eles Têm Muito Poder Não Adianta Eu Tentar Usar Um Software Livre Porque Tem O Processador Que Tem Uma Coisa Que Não Está Cada Um Desses Ganhos É Um Ganho Não É A Vitória Da Guerra Mas Certamente É Uma Pequena Batalha Que Vai Se Vencendo Com Isso Então Eu Queria Ir Encaminhando Como Diz O Blau E Aproveitar E Agradecer A presença De todas E De todos Agradecer A audiência De todas E de todos Agradecer De novo A presença Ilustre Do nosso Alexandre Oliva Que Eu Dessa Vez Não Apresentei Não faz Nem Uma Semana Ou Faz Uma Semana Que Ele Compareceu Aqui Mas A honra Não É Menor Porque É A segunda Vez Não Viu A honra Continua A mesma Obrigado Já me Sinto De casa Pois É Exatamente E Dizer Que O assunto Obviamente Não Se Encerra Aqui Nenhum Dos Assuntos Tratados Aqui Se Encerram Aqui Ao Contrário O Objetivo Aqui É Fomentar Discussão E O grupo Está Aí O grupo Da comunidade Debit XP Está Aí Para as Pessoas Darem As Suas Participações E Colaborações E Tirar Dúvidas E Colocar Os Seus Pontos Durante A Semana Toda E Por Aí Afora Inclusive Eu quero Aproveitar Também Para Dizer Assim Toda Semana O Assunto Aqui A Ser Debatido É Votado Ele Passa Por Uma Enquete Enquete Cujo Resultado Então De Quinta Feira Para Segunda Todo Mundo Tem Tempo Para Ler Sobre O Assunto Para Se Interar Sobre O Assunto E Com Isso Poder Trazer A Sua Própria Colaboração Aqui Para Live Um Abraço Eu vou Ficando Por Aqui Bem Lembrado Aliás O Objetivo Dessas Enquetes É Justamente Esse Para Que Todo Mundo Possa Começar O Debate Antes Da Live De Segunda Porque Na Live De Segunda A Pensando No Próximo Oliva Eu Fico Muito Honrado Mesmo Pela Sua Presença Você Sabe Que Eu Adoro As Palestras Adoro O humor Com Que Você Trata De Assuntos Sérios E Que Escondem De certa Forma A Importância Do Seu Trabalho Deixam A Coisa Deixam A Gente Mais A Vontade E A Gente Acaba Esquecendo Do Quanto Que Você Produz Isso Me Deixa Muito Feliz Você Dá Atenção Para Um Grupinho Pequeno Que Nós Somos Mas Nós Somos Muito Sedentos Nós Somos Muito Abusados E Muito Sedentos Então A Gente Está Sempre Atrás De Informação De Consciência De Criticar As Coisas De Refletir Sobre As Coisas Nós Nunca Impomos Uma Verdade Aqui E Ai De Você Se Não Se Sentisse Em Casa Porque É Isso Que A Gente Espera Mesmo Senão A Não Convida Mais Opa Assim Eu Me Sinto Até Intimidado Eu Me Senti Em Casa Sem Pressão Tranquilo Tranquilo Eu Só Livro Para Me Senti Em Casa E Eu Me Sinto Assim Agradeço Imensamente Mais Uma Vez A Oportunidade De Estar Aqui Trocando Ideia Com Vocês Eu Deixei O Apontador No Chat Pro Projeto Libre Sock Não sei Se é Assim Que Fala Libre Soc Talvez System On Tip Sei Lá Enfim E Eu Queria Contar Que Eu Estou Envolvido Nesse Projeto E Tem A Ver Com O Assunto Da Live Porque Assim O meu plano De longo prazo É Que a gente Como comunidade Consiga Construir Um Comunicador Portátil De bolso Que use Redes Comunitárias E Exclusivamente Software Livre Hardware Livre Então Eu Deixei O Apontador Por Projeto Zero G Zero G É Porque Ele Não é Nem 1G Nem 2G Nem 3G Nem 4 Nem 5 Ele É Zero G Não Tem Mas Também Porque Com ele A gente Vai Escapar Do buraco Negro De Vigilância Que Captura Todos Os Nossos Dados Então Dá uma Olhada Lá No Apontador Tem Palestra Já Em português Gravada Sobre Sobre O assunto Eu convido Quem Puder Colaborar A participar Para fechar A minha Participação Eu queria Fazer Uma Ponderação Que Assim A gente Tem No nosso Meio Umas Empresas Como a gente Falou Na live Do domingo Há um pouco Mais de uma Semana Tem Empresas Super Poderosas Super Influentes Que Estão Controlando Boa Parte Da Mídia Especializada Para Falar Um monte De Bobagem Sobre O Líder Do Nosso Movimento Mas O que Eu queria Chamar Atenção De Vocês É Que A gente Prevaleceu A gente Enfrentou Esses Monstros E A gente Prevaleceu É Possível Se A gente Acreditar Que É Possível Em vez De A gente Se Deixar Silenciar Ou Se Deixar Assustar Vai Ficar Bem Mais Fácil A gente É Brasileiro A gente Não Desiste Nunca Então Vamos Continuar Tentando Porque A liberdade Prevalecerá Muito obrigado Gente Muito obrigado Oliva Tiago Bom É É Placa Wi-Fi Por Definição Mas Ateros R9x Vão Funcionar Tranquilamente As R7x Se Não Me Engano Também O Hnode Eu coloquei Até o link Hnode No Telegram É Um Bom Local Para Vocês Pesquisarem Por Hard Compatível É E É Isso O que Eu Puder Estar Ajudando Também A gente Já Fiz Um Bocado De Instalação De Inomino Junto Em Evento Por Aí A gente Está Para Trocar Ideia Para Ajudar E Bola Para Frente Cara Muito Obrigado E Seja Bem Vindo Para Aparecer Outras Vezes Não Só Nesse Tipo De Tema Mas A gente Fala De Tanta Coisa Que Eu Tenho Certeza Que Você Vai Adorar Bater Papo Com A gente Aqui Fauchino Muito Obrigado Cara Não Sei se Você Agora Está Reclinado Assistindo Na Sua Tela Wide Screen Ou No seu Computador De Bolso Estou No Computador De Bolso Espero Que O Meu Computador Chegue Semana Que Vem Estou Ansioso Então Muito Obrigado Pela Presença E Temos Também Aqui A Agnes Agnes Muito Obrigado A sua Pergunta Eu acho Que foi Respondida Ao longo De Toda Live Não Foi O Agnes Oi Foi sim Muito Obrigado Por Estar Aqui Com A gente Viu Agnes E Ainda Tem Muitas Perguntas Que Eu Acho Que São Pautas São Tópicos Para Futuras Lives Maravilha Maravilha Eu que agradeço A todo mundo Pelas falas Por A oportunidade De me deixar Falar Também E tirar As dúvidas Fazer Perguntas Obrigado A todos Valeu Boa noite Boa noite Fernando O Fernando Blau Oi Quem que está Falando Luizinho Luizinho Falou Leitório Agradeço Por Eu ter Caiu Os Paraquedas Também Quando Eu tinha Lido Eu pensei Ah Eu tenho Falar Algumas Coisas Interessantes Também Então Tá Bom Luizinho Então A gente Se vê Futuramente Na Próxima Live Também Blau Falou vou ficar mais atento aqui no Telegram também das pautas também tá joia, tá joia, obrigado boa noite pessoal Fernando, ele tá mais tímido, ele não vai falar com a gente agora, eu acho, né então eu vou encerrar por aqui, muito obrigado a todos que estão aí no chat também, o Carlos Costa, Adfeno tem o Nick12 CDMI, Bruno Santos, quem mais tava com a gente aqui conversando a Bessa tem o Oliva o Leandro tinha mais gente aqui o Visitante36, que não sei quem é, Bonaf e a conversa tava boa muita coisa compartilhada no chat da sala DebiXP na rede Matrix, eu agradeço eu já falei, CDMI né, que devia estar aqui com a gente, você não acha? pois é mas enfim, vamos ver se na semana que vem ela aparece pra falar com a gente um pouquinho mais a gente vai fazer uma outra votação pro próximo tema já amanhã eu vou lançar essa enquete e eu espero que a gente continue essas conversas aí eu quero dar aquele aviso Blaude que vai encerrar a gravação mas o papo pode continuar pra quem tá aqui maravilha não precisam sair correndo né e gente a gente vai se falando tem muita coisa pra acontecer aí nessa semana muito curso muita sexta papo de sexta aí falando sobre Shell tira dúvida do Creteu às quintas né muita conversa aí né ao longo da semana um grande abraço pra todo mundo e eu fui tira dúvida